Segundo os deputados, Carla Polack teria prestado serviços nos mesmos dias e nos mesmos horários, tanto na sede do governo do estado, quanto na empresa Mene e Portela. O valor cobrado para Mene e Portela foi de 16 mil reais. E o que os membros da CPI questionaram é que a nota fiscal foi emitida em São Paulo, ainda que o serviço tivesse sido prestado aqui no estado do Amazonas. Carla Polack ainda pode ser ouvida pela CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Estado. Eu volto com você ao estúdio.